Vai, vou te fazer mexer, curtir, enlarecer Vou te desafiar, por isso vem E liga a aplicação, ao som desta canção Que já ficou viral Ele é rainha TikTok, ele é o bem TikTok Tá na moda toda onda sem parar Ele é rainha TikTok, ele é o bem TikTok Tá no groove todo mundo sem parar Joga o braço em cima, mexica-te a alegria Agora tô em modo gravação Joga o braço em cima, que soube-te protegia E deixo na batida até ao chão Joga o braço em cima, mexica-te a alegria Agora tô em modo gravação Joga o braço em cima, que soube-te protegia E deixo na batida até ao chão Vem, vou te fazer mexer, curtir, enlarecer Vou te desafiar, por isso vem E liga a aplicação, ao som desta canção Que já ficou viral Ele é rainha TikTok, ele é o bem TikTok Tá na moda toda onda sem parar Ele é rainha TikTok, ele é o bem TikTok Tá no groove todo mundo sem parar Joga o braço em cima, mexica-te a alegria Agora tô em modo gravação Joga o braço em cima, que soube-te protegia E deixo na batida até ao chão Joga o braço em cima, mexica-te a alegria Agora tô em modo gravação Joga o braço em cima, que soube-te protegia E deixo na batida até ao chão Joga o braço em cima, mexica-te a alegria Agora tô em modo gravação Joga o braço em cima, que soube-te protegia E deixo na batida até ao chão Joga o braço em cima, mexica-te a alegria Agora tô em modo gravação Joga o braço em cima, que soube-te protegia E deixo na batida até ao chão Joga o braço em cima Miguel Azevedo, bom dia Joga o braço em cima Eu já... Tu tens um truque Tu tens um truque Não é isso É que ele não me manda os braços para cima Ele só faz isto Ela passa a mais um braço Isso é um truquezinho assim, menos teiro Como é que tu estás? Estou bem amor, estou muito feliz Agora andamos todos os dias na estrada Estamos a matar a saudade De dois anos parados Agora estamos com uma frente muito boa E era aquilo que eu pretendia quando entrei dentro do bebê Coisas boas há a acontecer Meninas, muito obrigado Obrigada menina